Vai Cato Martins É padroca, padroca, padroca O Baredão É o funk bravo, de doado Uuuu, criminal simpática Me olho de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Te juju na facinha, na coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a daltar Os proibidão e ela começou a jogar Não manda uma proposta que não dá pra recusar Foto house na língua, mu Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a grande eu vou te deixar louco Foto house na língua, mu Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deitar Foto house na língua, mu Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Conto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse fato Hoje a noite eu vou te deixar louca Oh, 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 oh Criminal simpática No olho de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a macocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a dançar Os proibidão e ela começou a jogar Não manda uma proposta que não dá pra recusar Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Porto house na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo Porto house na língua, amor É punk bravo! De novo! Legenda por Sônia Ruberti